Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sou livre em colorisolar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz no giz do gesto O jeito pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Achei em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo O hielo Vai queimar Pra você Guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais O amor que tive Recebi E hoje posso Estar livre Feliz Céu Cheiria Na cor Que o arco-íris Risca Ao levitar Vou nascer De novo Lápis Edifício Téber e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Se dos feitos Se nos trilham A infância Terço Verso Do seu lar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter o jeito O meu De me mostrar Achei Tendo em você E explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo O gelo Vai queimar Pra você Guardei 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 Guardei